A principal motivação para o homicídio seria um acidente de trânsito ocorrido no centro da cidade de Peixoto de Azevedo. Pelas informações, Garcia, como era conhecido aqui no município de Peixoto de Azevedo, de 50 anos de idade, estaria em seu caminhão, acabou barroando em outro veículo de cor branca, um Gol. E pelas informações, ele acabou seguindo viagem, só que ele foi acompanhado por um veículo Saveiro e também um veículo Gol, sendo investigado pela polícia civil para saber a participação dos seus condutores nesse homicídio. No local, a polícia encontrou uma cápsula de pistola 9mm, possivelmente utilizada para assassinar o motorista com um tiro na cabeça. A polícia agora investiga a participação de um agente prisional nesse crime. Essa ocorrência ocorreu no dia 1º, infelizmente, onde foi citado o nome de alguém que trabalha dentro da área da segurança pública. E durante o período em que ocorreu, a polícia militar teve atento, a gente buscou nas imagens, tudinho, então tudo isso foi levado ao delegado de polícia civil daqui da região. Ele está fazendo as investigações e a gente já tem mais ou menos o caminho a ser seguido e qual o rumo a ser traçado dentro dessa ocorrência. Infelizmente, foi um fato que a gente entende como fútil, muito fútil, né? Uma simples ocorrência, a priori, uma simples ocorrência de trânsito, um abarroamento, onde ocasionou a morte de uma pessoa. E seria um trabalhador? Sim, um trabalhador. Inclusive, ele estava no dia, né, com o caminhão, transportando material para que fosse despejado no lixão. Mesmo sendo no dia 1º, no sábado, ele estava trabalhando. Então, realmente, é muito lamentável essa situação. Isso não é o que a polícia militar gostaria de estar atendendo, mas, infelizmente, esse fato ocorreu, mas vamos atuar de forma rígida para que seja levado à justiça essas pessoas. Quando você fala um agente da segurança pública, seria policiais, não? Não, a gente está comentando a respeito de alguém que trabalha na área de um agente prisional, né? Que, infelizmente, o nome dele apareceu nessa ocorrência, pois o acidente que envolveu junto com o caminhão, né, o abarroamento, foi o veículo dele. O homicídio aconteceu em uma região do lixão, aqui no município de Peixoto de Azevedo. A vítima, Ismael Garcia, 50 anos de idade, foi assassinado com um tiro na cabeça. Possivelmente, uma arma 9mm. A vítima, Ismael Garcia, 50 anos de idade, foi assassinado com um tiro na cabeça.